Olá, o repórter NBR está de volta com as principais notícias do governo federal. O Senado aceitou no início da manhã de hoje o pedido de abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O Senado Federal aprovou a instauração do processo de impeachment por 55 votos a 22. Foram mais de 20 horas de sessão. 71 senadores tiveram 15 minutos, cada um, para discursar na tribuna. O painel registrava 78 parlamentares na casa no momento da votação, embora no plenário poucos acompanharam toda a sessão. Os jornalistas brasileiros e estrangeiros movimentavam o Senado, repercutindo os discursos a favor e contra o impedimento. Antes da votação, o então advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também discursou. Ele teve 15 minutos para fazer a defesa de Dilma Rousseff. Instaurado agora o processo, Dilma Rousseff fica afastada por até 180 dias. Tem início nova fase na comissão do impeachment, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff pode comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa. Ao final, a comissão faz novo parecer que deve ser julgado pelo plenário da casa. A sessão será conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Devem estar presentes pelo menos 41 senadores. A votação é por maioria simples de votos. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto, mas se aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que marca uma data para o julgamento. No momento, os senadores devem votar pela absolvição ou condenação de Dilma Rousseff. Se for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Para condenar, são necessários votos de dois terços dos senadores, ou seja, 54 dos 81. Depois do período de até 180 dias, se Dilma Rousseff for condenada, ela é automaticamente destituída do cargo e fica oito anos sem poder exercer função pública. Então, Michel Temer assume em definitivo a presidência da República até o fim do mandato. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. Tchau.